Música No sertão da minha terra Fazenda é o camarada que ao chão se deu Fez a obrigação com força Parece até que tudo aquilo ali é seu Só poder sentar no morro e ver tudo verdinho Lindo a crescer Orgulhoso camarada de viola inveja inchada Filhos de branco e do preto Correndo pela estrada atrás de passar Vem lá na plantação na terra Crescendo juntos Eu sempre fui fã do Milton desde criança Eu sempre ouvi muito as músicas do Milton Em casa minha mãe sempre me obrigou a ouvir boa música E isso faz parte da minha vida As músicas do Milton estão na minha cabeça Há muitos anos Desde que me entendo por gente Desde que me entendo por músico Desde que me entendo por artista Isso faz bastante tempo Lá via o bonde no sol me desce e vai virar E o motorneiro para a forquestra um minuto Para me contar casos da campanha heredária E do dia que ele não lembrou Perdei um susto e venço nas águas a pavé E sobre que as coisas mudam o fim E tudo é que nem nas águas a pavé E lá vai meu rio xingando a palha e pedra E lá vai meu rio xingando a palha e pedra E lá vai meu rio xingando a palha e pedra De trazer à luz mais uma vez Essas canções do Milton que emocionam tanto a gente E emocionam tanto a plateia também É um espetáculo grandíssimo De uma sensibilidade incrível Com cenas tocantes e músicas emocionantes É uma mágica que acontece no palco do Teatro Nete Rio É uma mágica que acontece no palco do Teatro Nete Rio É, no espetáculo eu tô tocando viola de arco, que é um instrumento que eu gosto muito de tocar. Eu toco violino também, mas aqui a gente optou só pela viola, porque tem um som mais grave e mais redondo. Eu toco piano também numa música e canto. Eu toco em meu coração, moça, escuta a estatuada. Eu quero convidar todos vocês para assistirem Milton Nascimento, Nada Será Como Antes, um espetáculo belíssimo, dirigido por Miller e Botelho, que tá em cartaz no Teatro NetRio. A gente tá de quinta a sábado às 21 horas e aos domingos às 20 horas. Venham conferir. A gente tá de quinta a sábado às 20 horas.